Nosso decore com o economista, o diretor da indústria de móveis planejados, Planearte, Fernando Barbosa. Fernando, estivemos juntos... Bom, primeiramente é um prazer estar com você. Estivemos juntos em outras matérias falando de economia, que foi um sucesso. Parabéns! Verdade! As pessoas gostam de saber mais que isso, tem sede por informação de economia de uma maneira prática. E o nosso decore hoje aqui na Planearte te convida para falar mais de economia. O nosso ano já começou, já estamos, poderia dizer que engrenados aí num bom momento? É, no primeiro assunto nós falamos sobre geral, né, na economia, na primeira matéria. Na segunda a gente falou um pouco sobre juros. Então nós vamos fazer aqui um roteirinho, né? Depois de juros, a gente está podendo falar agora sobre crescimento do PIB, né? Que um puxa o outro, né? As perspectivas do Brasil para o ano de 2020, nós subimos aí a expectativa para um crescimento de 2% a 2,5%. A estimativa era para 1,7% para crescer esse ano. O FMI, inclusive, soltou uma nota que o mundo vai crescer menos esse ano, porém o Brasil vai crescer mais que todo mundo aí no percentual, né? Em termos de percentual. Então o Brasil aí está com uma recomendação muito boa de crescimento. O que isso traz? Isso traz aí um incentivo para os investidores, trazendo recursos para o Brasil. E o que faz essa economia, essa expectativa do PIB para o telespectador entender? Por que a expectativa, depois de 10 anos, o Brasil conseguiu ter crescimento, né? Acima de 1,5%. O que trouxe tudo isso? São alguns fatores dentro de uma política econômica que veio. E também as reformas que foram feitas pelo governo. A reforma da Previdência, que acabou enxugando um pouco do déficit que o governo tem. Isso é o que o governo gasta mais do que arrecada com a Previdência, né? Para poder sanear isso. Para quê? Para que tenha dinheiro para investir, né? O crescimento que está sendo projetado para o Brasil em 2020 vai ser por consumo. Consumo é mais para os serviços, né? E afins. Porém, a maior expectativa do crescimento econômico seria para o quê? Indústrias e serviços também. Então, quer dizer, o governo, sobrando mais dinheiro para o governo, ele consegue investir. Principalmente infraestrutura, construção de ponte, rodovia, construção de aeroportos. E uma série de coisas. Isso gera também empregos, renda. Então, para 2021, a gente quer deixar a economia para poder também crescer em infraestrutura. Investimentos. Não só serviços. Em investimentos. E quem mais investe é o governo. E junto com o governo, as empresas privadas também. Por que que muda? Por que que a gente melhora a condição, digamos assim, após esses acontecimentos? Então, quando a gente falou de juros, um dos principais motivos foi a queda dos juros. Com a queda dos juros, você acaba incentivando o quê? Primeira coisa, o consumo. Você vai lá e fala, nossa, taxa de juros está barata, 0,79. Vou comprar um carro. Com isso, você vai toda a cadeia no carro. Autopeça, funileiro. Então, você começa a aquecer. Por quê? Que é o quê? Você fica incentivado a comprar. Então, primeira coisa. Aqueceu a confiança do consumidor. Então, ele começou a comprar mais que as taxas de juros. Aí, você vê a taxa de financiamento de construção para você adquirir imóvel é 6,5% a 8% ao ano. Então, você desconta a inflação de 4,5%, 5%. Você está falando de um juros real de 3,5%, que é um juros real que é cabível no bolso do consumidor. Então, você também retomou a construção civil. A construção civil, numa simples construção, você emprega mais de 15 atividades. E no Brasil, no caso do Brasil, fora isso, as reformas também ajudaram muito. Por quê? Vai sobrar dinheiro para o governo. Para ele fazer não só reformas, não só investimentos, mas cuidar da saúde, cuidar da educação. Porque ele teve que tirar investimentos dessas áreas. Porque ele teve que, no primeiro ano, sanear boas partes dos estados. Porque estavam todos com déficits. Então, é um cenário muito bom para 2020. O Brasil está na contramão do mundo. Tem a reforma administrativa também, que está entrando na pauta do governo. O Paulo Guedes deu uma desacelerada. Até para ter um alinhamento melhor com o Congresso. Então, a reforma administrativa também vai ajudar muito. E a reforma tributária, para poder os empresários investirem mais no Brasil. A taxa de risco Brasil, que é uma taxa que você fala, a confiança do mundo com o Brasil, está muito boa. Então, o índice Brasil está muito bom para investir. Então, os investidores estão olhando com o maior carinho para o Brasil. E tudo isso gera o quê? Gera uma confiança em tudo. Hoje, você vê, aparece a atmosfera brasileira estar mais confiante. Nós, que somos da construção civil, estamos sentindo muito isso. O ano começou há 200 por hora. Nunca vi um ano começar dessa forma. A gente falando aqui, parece que a gente está só falando bem do governo. Não, tem muitas coisas a se fazer. Trabalhar no investimento, na infraestrutura. Tem que trabalhar em investimento também. O governo precisa trabalhar bastante em investimento. Precisa trabalhar em outras linhas. Precisa aprovar as reformas. Precisa aprovar. E também as privatizações, que tem uma lista de 200 empresas para privatizar. Se privatizar 100 delas, já é uma função muito boa, porque o governo tem que governar. Não tem que administrar a empresa. Então, isso ajuda demais. Então, tem que acelerar essas privatizações também, para que a gente possa ter o governo preparado para trabalhar em infraestrutura no país. O governo fez a parte dele no ano passado. Liberou a FGTS também. Isso deu uma movimentada na economia. Estamos tendo agora esse problema do vírus na China. Percebemos aí que caiu um pouco a bolsa da China de ontem para hoje, quase 8%. Mas acredito também que é um problema pontual. Mas é que você vê como um problema desse afeta o mundo inteiro. As bolsas chinesas já caíram. O dólar ficou um pouco pressionado no Brasil. Deu uma subida nessa semana, semana passada. Então, as coisas... Tudo afeta a economia. Uma doença, um vírus lá na China que está espalhando para o mundo, afeta também. Mas as perspectivas brasileiras e ribeirão pretano também. A gente vê a cidade com canteiros de obras. Isso é investimento em infraestrutura. O que o governo fez? Fez a liçãozinha de casa, pagou as contas, pagou os fornecedores. E aí, quase no último ano, ele está fazendo o quê? Investindo em infraestrutura. Isso gera emprego. Você tem que contratar empresas de serviço. E vai fazendo a economia girar. Estamos conseguindo já ver Ribeirão com uma outra cara. É verdade. E infraestrutura que precisa. É estrada, é pavimentos. Essas coisas que precisam ter na economia. E a gente vai ver, o desemprego, inclusive, o desemprego não caiu muito, mas caiu. O que precisa ser tirado agora? A informalidade. A informalidade é um desafio do governo. Porque a informalidade cresceu muito no último ano. Então, teve retomada de empregos, mas teve muito através também da informalidade. Esse é o grande desafio do governo. Tirar as pessoas da informalidade e trazer para a informalidade. Como que ela vai fazer isso? Fazendo uma reforma tributária. Para as pessoas pagarem menos imposto. Para as pessoas falarem, vou pagar imposto. Então, isso é bom para todo mundo. Então, a gente tem uma perspectiva muito grande. Amanhã, está saindo o nível de desemprego, que está com tendência de cair. E o cupom também, que é a taxa de juros. Provavelmente, também vai cair, mas 0,25. Então, a nossa economia, assim, está todos os passos para a gente continuar a fazer um 2020 bom e 21 brilhantes. Independente de quem esteja no governo. Sim. Democracia é isso. Hoje tem ele, tem o A e tem o B. A gente tem que torcer sempre para o Brasil. É isso mesmo. E o Brasil faz tempo que não tem esse A. É. Entendeu? A economia, lógico, precisamos cuidar da cultura, precisamos cuidar da saúde, entendeu? E fazer com que o Brasil volte a respirar bons aros. É isso mesmo. Obrigada pela sua presença. Adorei. Muito, muito bom. Obrigada mesmo. Eu acho que é um conteúdo que faz diferença para todo mundo. E é isso aí. É 2020 com novos áreas. É isso aí. O pessoal pode acreditar. Os empreendedores tiram os projetos das gavetas. Quem está construindo também, tiram os projetos para construção. Que o Brasil vai voltar aí com força total. É isso mesmo. E nós, junto com ele. Fica aí. Muito obrigada novamente aos nossos agradecimentos. A Planearte que nos recebe para levar mais do que um conteúdo, notícias boas, coisas boas. É isso aí, gente. É começar 2020 com garra, porque o ano vai acontecer. Mais que isso, está acontecendo. A Planearte que nos recebe para levar mais do que um conteúdo, notícias boas, coisas 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 boas. A Planearte que nos recebe para levar mais do que um conteúdo, notícias boas, coisas boas, coisas boas.